Salve gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, e hoje é um vídeo aqui de atualização sobre o que falaram recentemente do lançamento de The Last of Us Parte 2, tanto em questão do Arne Meyer, que é o diretor de comunicação da Nordog, e também uma matéria do site VG247, exatamente sobre essa questão de um lançamento de The Last of Us Parte 2 em mídia digital. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, não se esqueçam, é claro, de deixar o seu like, se inscrevam no canal pra quem ainda não é inscrito, isso ajuda demais, e também ativem o botão de sininho pra não perderem as notificações de vídeos e lives aqui do canal. Então, vamos lá entender o que que estão falando sobre o lançamento de The Last of Us Parte 2. Primeiramente, só pra aproveitar o espaço pra dizer pra vocês que, talvez aí nessa segunda e terceira semana de abril, eu dê uma leve diminuída na quantidade de vídeos por semana, porque o meu PC, que já era bem velho, ele estragou e eu tô agilizando um novo PC pra gente, tá? Então, só pra avisar, e também as lives continuam normalmente, porque eu vou fazer elas diretamente pelo meu PS4. Então, bora lá pra nossa notícia de hoje. Bom, vamos começar aqui pelo Twitter, né, do Wernmeier, que como eu falei, é o diretor de comunicação da Nordog, que ele respondeu lá um youtuber chamado Blackwoods, que havia falado que seria ótimo um The Last of Us Parte 2 agora, nesse momento que todo mundo tá vivendo de quarentena, então ajudaria as pessoas a passarem por esse estresse. Então, o Wernmeier respondeu que entende totalmente o que ele quis dizer, e que eles vão colocar o game nas mãos do Blackwoods e nas mãos de todos os outros jogadores, assim que muitas coisas forem resolvidas. Ele não sabe quanto tempo isso vai levar, mas que faz apenas alguns dias, né, desde que eles anunciaram esse adiamento. Porém, ele disse que eles ouviram a gente, mas que pede que todos nós sejamos pacientes. Podemos interpretar de duas formas essa resposta, uma que parece que eles estão realmente pensando muito na galera da mídia física, e por isso eles querem botar o game nas mãos de todo mundo, e outra forma seria que eles podem ser que estejam pensando aí em dar códigos, como muita gente sugeriu aí, dar o código pra quem comprou a mídia física e poder pegar o game na hora, no lançamento dele da mídia digital, o que eu ainda acho que seja bem improvável pelo número de cópias físicas que foram vendidas ao redor do mundo, então localizar toda a galera seria uma tarefa muito complicada. E eles teriam também o problema que se eles lançassem a mídia digital, somente digital do jogo por enquanto, muita gente cancelaria suas compras, pediriam o dinheiro de volta, e aí causaria um grande prejuízo econômico pras lojas que são muito importantes ainda no mercado, principalmente pra Sony. Bom, agora que a gente entrou nesse assunto, vamos falar dessa matéria do site VG247, pra vocês entenderem o que eu tô falando com essa questão do prejuízo. O site entrevistou o Chris Dream, que é jornalista no site Games Industry, o site líder em cobertura do que acontece na indústria de games global. Uma das coisas que eles perguntaram pro Chris é qual seria pra Sony o impacto da perda das vendas de mídia física. Ele disse que só em 2019, 50% de todos os AAAs vendidos ao redor do mundo eram de mídias físicas, e que esse número pode ficar de 60% a 70% quando é o lançamento de um jogo novo, e em alguns casos, esse número pode ser ainda maior. A maior parte dos novos lançamentos ainda é vendida em caixas, segundo ele. The Last of Us Parte 2 é o maior lançamento da Sony desde Marvel's Spider-Man, então com certeza eles vão querer alcançar a maior parte do público em todos os canais de venda possível, e perder as mídias físicas nessa venda seria completamente um grande prejuízo pra eles. E sobre as milhares de pré-vendas de mídia física já feitas, incluindo as edições especiais, o Chris disse que converter todas elas pra mídia digital seria complicado e uma tarefa nunca antes tentada, sendo também que a outra opção seria fazer a galera que comprou a mídia física ter que esperar até que as lojas possam fazer a distribuição, seria como forçar eles, na verdade seria forçar eles a ter que fazer essa espera, o que seria bem ruim, na minha opinião, ou então eles lançam pra todo mundo digital, com a distribuição de códigos lá pra converter realmente pra mídia digital, ou eles não lançam, porque seria muita gente mesmo que não teria acesso ao game na hora do lançamento. E sobre a velocidade de internet, né, que eu não vou entrar em questão aqui se alguém tem acesso ou não à internet, e sim pelo que o site nos apresentou em uma outra matéria, falando que a Sony na Europa tá diminuindo a velocidade de internet na PSN, por conta que os governos, né, vocês sabem, estão mantendo as pessoas dentro de casa pra evitar que o vírus se espalhe. Então como todo mundo tá dentro de casa, muita gente tá usando a internet ao mesmo tempo, e isso tá causando um problema global de acesso à internet. Então sobre isso, o Chris disse que a Sony está tentando ser responsável em termos de impacto global na velocidade da internet, e ter milhões de pessoas baixando The Last of Us Part II no dia 29 de maio é potencialmente problemático. E quanto aos revendedores, né, as lojas que vão vender e estão vendendo The Last of Us Part II, segundo o Chris, eles são realmente muito importantes pra Playstation, porque eles vendem consoles, vendem controles, eles fazem toda essa parte de troca e venda, que faz com que as pessoas tenham acesso aos jogos e consoles mais recentes. No final do ano também a gente tem o lançamento do Playstation 5, então a Sony também precisa que essas lojas sobrevivam a esse período de caos que a gente tá vivendo, com baixas vendas e problemas de entrega, pra que essas lojas também sejam as mesmas responsáveis pela venda do console lá no final do ano. E se a Sony lançar The Last of Us Part II primeiro em mídia digital, faria com que as lojas recebessem pedidos em massa de desistência de compras das pessoas que fizeram da mídia física. Ele termina dizendo que é claro que a Sony poderia lançar The Last of Us Part II no dia 29 de maio se quisesse, mas que com isso fãs perderiam o lançamento do game, vendas seriam mais baixas, e também, é claro, os revendedores, as lojas sairiam machucados dessa. Então gente, foi isso que o cara da Games Industry falou, um site tão importante na cobertura global do que acontece no mercado de games, então eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Mas também não se esqueçam de deixar o seu like, que é muito, muito importante, e eu quero agradecer aqui, é claro, ao nosso membro apoiador do canal, o PH, que sempre tem acesso a vídeos novos, 5 horas antes de toda a galera. E também, lembrando que temos lives todas as segundas, quintas e sábados, às 11h30 da noite, e dois vídeos por semana relacionados a The Last of Us, ou The Last of Us Part II, e dois vídeos por semana de Cyberpunk 2077. Como eu falei no início do vídeo, essa semana e na próxima, vamos ter uma redução leve aí, na quantidade de vídeos, até eu pegar um PC novo, mas quanto a isso, fiquem tranquilos, que logo, logo a gente volta ao normal. Então curtam, se inscrevam e compartilhem, nos vemos no próximo vídeo, ou na próxima live. É isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.